Sou um peregrino na terra E longe estou do meu lado Minha alma nela te espera Que Cristo venha buscar Aqui só há descrença As lutas não têm fim Mas de Jesus a presença Glória será para mim No céu de luz vou descansar Com meu Jesus Em ti morar Embora às vezes o crente As dores sofram da cruz Gozo terá permanente Quando no céu ver Jesus De glória coroado No trono divinal Por anjo sempre louvado No coro celestial No céu de luz Vou descansar Oh meu Jesus E te morar E te morar Glória é para mim